Venha comigo, comprar o cero mais caro de todos os tempos. Eu estava ansiosa pra chegar aqui no Duty Free e testar um monte de coisa que eu já tinha feito na minha wishlist. Mas hoje eu estava focada em skincare. Fui na Guerlain, fui na Shiseido, mas acabei escolhendo, é claro, a La Pre Ria. A La Pre Ria, eles são muito focados em estudo e tecnologia. E essa coleção deles tá, tipo, surreal. Tipo, eu tenho que estudar essa coleção. Porque, gente, o que que é isso? Que serum é esse pra volta dos olhos? Perfeito! E ele vai tratando a pele e as linhas bem fininhas, até as mais grossas e tem hidratante. Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero tudo. E o Rudy já estava, tipo, desesperado. Porque, tipo, a coisa mais barata era, tipo, mil dólares. E ele falou, o que que é isso? Isso daqui é o quê? É um sonho? É uma viagem? Era mais ou menos isso. Olha isso, olha o preço desse serum. Eu já queria, né, claro, mas eu acabei escolhendo. Gente, um diferente, porque eu queria testar com vocês.